Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de Regresso às Aulas. No vídeo de hoje aquilo que eu trago são 3 penteados super, super fáceis. Eu acho que são tão fáceis. Eu fico à espera dos vossos comentários aqui em baixo, porque eu acho que isto é mesmo muito, muito, muito fácil. E vocês podem fazer de manhã, correr antes de ir para a escola, para o trabalho, whatever. E eu espero muito que vocês gostem, por isso já sabem, não se esqueçam de fazer o vosso like. Subscrevam o canal para mais vídeos de Regresso às Aulas. E agora sim, vamos lá começar. Vamos começar por dividir o cabelo assim ao meio, fazer este risco ao meio. Pegar numa secção de cabelo, dividi-la em 3 e fazer uma trança invertida. A única diferença nesta trança é que cada secção que vem desta parte de cima para o centro, vai levar mais cabelo, assim. Esta vai novamente para baixo, não leva cabelo de lado nenhum. Esta que vai de cima para baixo, ou seja, por dentro da trança, vai levar também cabelo. Exatamente assim. Esta vai novamente, não leva cabelo de lado nenhum. Esta que vai de cima, vai para o meio e leva mais cabelo. E é basicamente isto. Agora já não vamos acrescentar mais cabelo de lado nenhum e vamos fazer a trança até cá abaixo. E à medida que vamos fazendo a trança, vamos alargando-a para ganhar mais volume e parecer que temos ainda mais cabelo. No final vou pôr aqui um elástico, depois da trança ter acabado, para termos mais espaço para aumentar ainda mais a trança, para que pareça assim maior e volumosa. Como veem, a trança ficou muito maior e agora vou fazer exatamente a mesma coisa do outro lado. Agora que já temos os dois lados feitos, aquilo que vamos fazer é colocar um elástico, juntá-los atrás, colocar um elástico, esta parte é um bocadinho mais difícil porque nós não vemos, não é? Tira os outros dois elásticos das duas tranças anteriormente feitas e já está, temos então esta coroa. Para este rabo de cavalo levantado, a única coisa que nós temos que fazer é muito simples, é um rabo de cavalo, assim um bocado desajeitado mesmo, que é para ficar mais volumoso e iméssido, estão a ver? Abrem assim o rabo de cavalo e agora o truque é adicionar ganchinhos daqueles fininhos pequeninos aqui pelo elástico e vamos fazer com que eles se sintam bem na nossa cabeça e vamos sentir logo que o rabo de cavalo está a ficar mais levantado, estão a ver? No final, depois de usarem os ganchos necessários para que o rabo de cavalo fique levantado, vamos pegar numa secção de cabelo, dar a volta ao elástico com esta secção. E no fim, é só colocar um ganchinho fininho, alargar aqui o penteado em cima para ficar mais volumoso e já está, é este o resultado final, um rabo de cavalo que parece simples, mas assim muito mais crono. Se vocês preferirem, podem pôr também as franjinhas para trás, sem problema nenhum, é como vocês gostarem mais. Para este messy bun volumoso, vocês só têm que partir de um rabo de cavalo, como por exemplo do meu penteado anterior, fazer assim um enrolado e ir alargando este enrolado. Este é o truque para que fique volumoso, é vocês basicamente enrolarem o cabelo e depois irem abrindo este enrolado. Depois é só dispor esta torcida lá à volta do rabo de cavalo e depois prender tudo com elásticos, elásticos, com ganchinhos fininhos que partem desde o penteado até à cabeça. O ideal é que os ganchos não se veem, por isso não se esqueçam de pôr sempre os elásticos para dentro do penteado. E é este o resultado final destes três penteados, quer dizer, este não é o resultado final dos três penteados, obviamente este é o resultado final deste último penteado. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado deste vídeo, já sabem, não se esqueçam de fazer like, subscrever o canal, digam qual é que foi o vosso penteado preferido aqui em baixo nos comentários, espero saber qual é que vocês gostaram mais, se o primeiro, o segundo ou o terceiro. E é isto por hoje é tudo, eu espero que vocês tenham gostado, um grande beijinho a todos e vemos no próximo vídeo. Beijinhos!